Vou cantar para todos vós, vós que não conheço, mas principalmente, com todo respeito por vós, mas para os meus amigos, Samaritano. Amém. Não reza a história sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor. Sofreu com si o calor Sua paixão divinal E assim como qualquer mortal Um dia de amor palpitou Sai, me dá Me vai acercar Alguém peitando Te viu Jesus Que te cantou Se tem pão e desejo E Jesus Cristo Coror Coro 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 Porém, virá a fonte de sangue. Mãe e cama, trabalha e a criança. Alguém feitando te viu, Jesus, venha e já. De cada coelho, vós-te encontrá-lo só. Mãe e cama, trabalha e a criança. 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 Mãe e cama, trabalha e a criança.